A oração pública de Esdras teve um forte efeito convincente sobre o povo. Um grande grupo se reuniu e encorajou Esdras a convocar uma reunião geral de todos os exilados em Jerusalém, sem ausências permitidas. Eles se reuniram três dias depois, sob forte chuva, para serem confrontados e chamados por Esdras ao arrependimento. O povo respondeu, quase por unanimidade, que Esdras estava correto. E o capítulo e o livro terminam com uma lista de pessoas que tiveram que se separar de esposas estrangeiras. Amigo, amiga, refletamos no seguinte. Deus havia dito claramente que seu povo não deveria se casar com pessoas de outras nações. A razão era que casamentos dessa natureza acabavam por provocar infidelidade a Deus. Agora, a ordem era clara e dura. Seria necessário desfazer o casamento com gente que não pertencesse ao povo de Deus. Sabe que aqui nós temos um princípio fundamental. Devemos abandonar tudo aquilo que gera infidelidade a Deus? Nisto, amigos, não há como relativizar. É necessário abandonar terminantemente práticas e hábitos que se interpõem entre nós e o nosso Deus. Isto é possível somente pela graça e o poder do Pai Celestial. Faça isso agora. O Senhor vai ajudar você. Bom, assim terminamos o estudo do livro de Esdras. Esdras, este livro que nos mostra a importância de ter a direção de Deus em nossos empreendimentos e a necessidade de nos aproximarmos dele e vivermos em fidelidade. Seguimos com o livro de Neemias. Que Deus abençoe você e insista na prática diária de ler e refletir na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e insista na prática diária de ler e refletir na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e insista na prática diária de ler e refletir na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e insista na prática diária de ler e refletir na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e insista na prática diária de ler e refletir na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e insista na prática diária de Deus. Que Deus abençoe você e insista na prática diária de Deus. Que Deus abençoe você e insista na prática diária de Deus. Legenda Adriana Zanotto